Outubro de 2023, manifestação aí pela vida gente, aqui na avenida Boa Viagem Uma grande manifestação está ocorrendo hoje no dia 12 de outubro na avenida Boa Viagem Muitas pessoas que vieram à praia de Boa Viagem hoje se depararam com uma grande manifestação E pessoas vestidas de verde e amarelo com bandeiras do Brasil e também pequenas bandeiras pretas Em solidariedade à atrocidade que aconteceu também no Estado de Israel Obrigado